Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer dicas muito importantes para você que está pensando em comprar o seu controlador de carga. Com essas dicas você não vai se arrepender, não vai ter prejuízo no futuro com seu sistema de geração de energia solar off grid. Vamos lá pessoal, todos nós sabemos que o controlador de carga é o cérebro que vai fazer o gerenciamento da energia que vem da placa solar para o nosso banco de baterias. Veja a importância desse elemento em todo o sistema, porque um banco de baterias, hoje no sistema off grid, é um dos componentes mais importantes e que pode nos dar lucro ou prejuízo se não for bem gerenciado. Por que? Veja hoje na nossa data, quanto a uma boa bateria estacionária ou não de caminhão numa alta amperagem. Uma bateria de 150 amperes, 220 amperes estacionária gira entre R$ 1.000 e R$ 1.500. Imagine agora um banco de baterias com 4 baterias 10, com mais de R$ 1.000 em torno de uns R$ 5.000 a R$ 6.000 em baterias e a gente escolher um péssimo controlador de carga que não vai fazer o gerenciamento correto, não vai colocar nossas baterias para flutuar, entrar em flutuação no tempo correto, ficar com a voltagem de recarga rápida num determinado tempo e promover a equalização em ciclos que vão ser definidos pelo tamanho do nosso banco. Com base nisso, eu queria deixar umas dicas rápidas, objetivas e muito importantes sobre a escolha do seu controlador de carga. A primeira delas, antes de entrar no tipo de controlador PWM ou MPPT, é sobre a potência, a amperagem de saída desses controladores de carga. Independentemente da tecnologia PWM ou MPPT, você pensa o seguinte, esses controladores têm disponíveis em versões de 10 amperes, 20, 30, chegando aí 60, 100 amperes. Às vezes, quando a gente escolhe comprar um modelo de controlador com uma amperagem de saída menor, às vezes a diferença não é tão grande e a gente no futuro vai se arrepender amargamente de ter escolhido um controlador com uma amperagem de saída bem menor, porque isso limitará muito o nosso uso e praticamente quando a gente tentar utilizar cargas maiores, uma amperagem de saída maior, vai inviabilizar e a gente vai ter que gastar com um novo valor para adquirir um outro controlador de carga para atingir a nossa demanda de consumo. Então, vamos lá. Eu não vou entrar no detalhe muito técnico agora, já tem aula no canal e depois eu vou trazer uma aula mais detalhada ainda sobre a tecnologia PWM ou MPPT. Mas, de cara, o PWM é um controlador de carga, tem aqui um modelo, esse azulzinho, é um controlador de carga de início, de quando a gente não tem muito conhecimento do sistema ou não tem um recurso financeiro suficiente para tentar comprar um melhor. Esse tipo de controlador, veja, tem de 10 a 60 amperes, variando aí de R$30, R$40 até R$80 a maior amperagem. Por que o pessoal escolhe entrar no sistema de energia solar com esse controlador? Primeiro o custo e, pô, manuseio um pouquinho mais fácil, mas eu te alerto. Esse tipo de controlador é para a gente entrar na energia solar só na seguinte situação. A gente não está com recurso financeiro para comprar um melhor do tipo MPPT e nosso circuito vai ser bem limitado. Só para você ter uma ideia, esse controlador aqui, quando ele recebe uma placa de 150 watts de amperagem de entrada dessa placa, é em torno de 8.33 amperes. Ela não vai entregar nem perto dos 150 watts de entrada. Pela limitação técnica desse aparelhinho, desse controlador, esses 150 amperes, você só vai conseguir obter 119 watts na saída desse controlador. Tenho aula já no canal sobre isso, não vou detalhar muito sobre isso. Mas, se você não tem recursos, você tem uma plaquinha de 150 watts, quer iniciar no sistema de energia solar, então é uma solução. Mas vai comprar um PWM, escolha pelo menos o de maior amperagem. Se o de 10 amperes é 40 reais, o de 50, 60 amperes é 80, faça uma forcinha. Pelo menos essa amperagem maior, que você não ficará tão limitado quanto esse tipo de controlador já com uma baixa amperagem. O segundo controlador é a tecnologia MPPT. Essa tecnologia é a que nós recomendamos. Por quê? Essa tecnologia do controlador, ela vai aproveitar toda a potência do seu painel solar e vai lhe entregar na saída. Como assim, Tarcísio? Primeiro, a gente tem que também dar preferência a esse tipo de controlador MPPT e escolher sempre o de maior potência. Temos a questão financeira. Mas veja, se você vai comprar um controlador MPPT com um OML da vida, que você tem versões aí de 30, 40, 50, 60 amperes, e a diferença financeira não é tão grande, então dê preferência, se puder, a escolher sempre com a maior amperagem, porque depois, quando você pensar em aumentar um pouquinho o seu sistema, aumentar a sua produção, a amperagem vai ser um fator decisivo nisso e seu sistema ficará limitado e você não vai conseguir ampliar. Você vai ter que trocar controlador de carga ou fazer acúmulo de controladores em paralelo, que no final vai sair muito mais carga. Bom, Tarcísio, então eu escolhi o MPPT. Já qualquer um MPPT é a mesma coisa? Não. Veja só, nós temos aqui, temos um OMR, que é um controlador MPPT, temos um EPV Tracer. E, mesmo sendo a tecnologia MPPT, nós temos limitações de um modelo para o outro. Então, eu vou te dar as dicas aqui. Para o MPPT, já falei, escolha sempre a maior amperagem. Vamos observar outra coisa. Pesquise também a voltagem de entrada. Quanto maior a voltagem de entrada dos painéis solares, você não ficará tão limitado na hora de associar as suas placas fotovoltaicas. Porque tem controlador de carga que a entrada é até 90 volts de painel solar. Então, duas placas aí de 335 watts já batem esses 90 volts. Você não pode associar três. Aí você vai poder associar em paralelo, mas já dá uma limitada. Tem controladores que vão até 150 volts, outros chegam até 200. Então, quanto maior a voltagem de entrada do seu controlador de carga, é muito importante para o seu sistema e é um fator que não limita a sua potência de produção. Outra coisa importante que muita gente não presta atenção é sobre a ventilação forçada. Nós temos controladores de carga MPPT que têm ventoinhas na sua construção para refrigerar esse controlador por dentro. Uma das coisas chatas da ventoinha, geralmente quando passam de uma certa amperagem de descida de corrente, essa ventoinha já fica ligada direto. Se você utilizar em um ambiente com circulação, uma oficina, um quarto, alguma coisa dentro da sua casa, esse barulho já vai lhe atrapalhar de alguma forma. E tem uma questão técnica. Quando um aparelho tem sua refrigeração ou refrigeração forçada, que é a ventoinha, não no caso de uma falha dessa ventoinha, você pode ocasionar um dano nesse controlador de carga, nesse aparelho, nos controladores que não possuem essa ventilação forçada por ventoinha, como a PV3 e outros, ele já vem com um dissipador de calor, que é uma chapa de alumínio atrás dimensionada para aguentar o calor dos seus transistos, dos seus feds, para suportar toda aquela temperatura. Ou seja, você não vai ter problema, primeiro, com o barulho da ventoinha, segundo, com uma falha dessa ventoinha e ver seu sistema parado por causa de um cooler. Entendeu? São essas dicasinhas que fazem toda a diferença. Outra coisinha, para finalizar, esses controladores possuem alguns de saída da fiação. E os bons controladores também, ele tem um borne que suporta um cabo com a bitola maior, de 16mm, como é o caso do 3. No POM-R, nós também temos uma limitação. Os cabos aceitados são até 6mm. Então, você precisa de uma corrente de mais de 60A, você não vai poder trabalhar com um cabo de 6mm. Você já vai ter que descer duas pernas para a sua conexão com as baterias. Isso também dificulta bastante. Essa foi uma simples, mas importante dica para você não errar para comprar os seus controladores de carga. Obedeça essa ordezinha, preste atenção nesses fatores que você já vai começar seu sistema solar simples ou mais complexo com sucesso. Pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal para receber mais dicas e informações importantes. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.